João Vítor, nós tínhamos, essa mudança era imperiosa fazer, nós não podemos insistir com o time derrotado, com jogadores derrotados. Futebol não se faz com jogadores derrotados, futebol se faz com jogadores vitoriosos, com jogadores que queiram um lugar ao sol, como eu disse, que tenham tesão para jogar, que tenham ambição para jogar, que queiram fazer carreira, que queiram ainda almejar sucesso. Então, os jogadores que nós estamos contratando, nós estamos contratando jogadores que têm fome de bola. Eu não vou chegar e dizer para você que vai ser um sucesso, que os 17 jogadores que nós trouxemos até o momento, todos vão dar respostas positivas. Evidentemente que é impossível acontecer o que aconteceu em 2019. Nós contratamos oito jogadores lá no Flamengo, os oito jogadores foram titulares e cada um deu uma resposta melhor que a outra. Então, nós sabemos que nós aqui não vamos acertar 100% nas contratações, mas nós procuramos ter critérios para errar o mínimo possível e dentro da nossa realidade financeira. Então, por exemplo, nós trouxemos o Rodrigo, lateral direito, que teve um destaque no Brasil de pelotas na Série B. Nós trouxemos o Ian Vitor, que é um jogador que jogou em Portugal durante cinco anos. Um jovem ainda, mas já estava há cinco anos em Portugal. O Matheus Zagueiro foi destaque no Juventus, na Série A1 e na Copinha. O Pará, o Pará vocês conhecem, já esteve aqui no clube, é um jogador identificado com a torcida, fez questão. Quando eu liguei para ele e nós o convidamos, fez questão, deu preferência para o Botafogo. É um jogador experiente, estava no Japão. O Emerson teve uma formação no Grêmio, tinha assinado contrato com a Ferroviária. Quando nós assumimos, conversei com o Emerson e o Galo conversou com o Emerson e ele desistiu de ir para a Ferroviária e aceitou vir para o Botafogo. O Caetano é um menino que nós acreditamos muito, está indo muito bem nos treinamentos, um menino formado aqui dentro. O Luan é outro jogador que estava fora, estava em Portugal, aceitou o nosso convite para vir para cá, para o Botafogo. Um menino que tem 23 anos, tem condições de fazer o Vitor Bolt e vocês conhecem. E trouxemos o Kis, Vinícius Kis, que já jogou em 2018 comigo no Curitiba Futebol Clube. É um jogador experiente, um dos experientes, junto com o zagueiro Vitor Ramos. Vitor Ramos é uma aposta do Galo, o Galo acredita no jogador. É um jogador de 31 anos, um zagueiro com passagem pelo Vitória, pelo Palmeiras. Jogou fora do Brasil, é um jogador que poderia tranquilamente, digo para vocês e disse para ele, que poderia estar em uma outra situação se não fosse o extra-campo. Nós sabemos que o extra-campo prejudicou esse rapaz e nós estamos dando uma oportunidade. O Galo deu uma oportunidade, ele tem um contrato de 90 dias e está se dedicando bastante aqui, mas ele sabe. Eu não abro mão da disciplina, entendeu? Eu tenho que falar, eu falo para os jogadores, eu não mando recado. Então, foi um jogador também nessa linha de experiência que nós trouxemos. O Renatinho, um jogador que jogou no CSA, jogou no Havaí, um jogador que o Botafogo, por duas ou três temporadas atrás, tentou trazer, não conseguiu, agora conseguimos trazer. O Denilson é uma promessa do Palmeiras, jovem, entendeu? O Palmeiras tem uma esperança muito grande nesse jogador. O Rafael Marques é um grande profissional, nós precisávamos de uma liderança, nós precisávamos de uma referência. E o Rafael Marques é essa a referência de atleta dentro e fora de campo. Se você olha o percentual de gordura do Rafael, é igual a um jovem de 20, 21 anos, de um atleta de 20, 21 anos. Por quê? Porque é um profissional com o P maiúsculo. Torcemos o Neto Pessoa, que foi um dos goleadores da Série C, jogando pelo Ipiranga. Então, o menino Caio Magno é um menino, é uma aposta. Do Vasco, um atacante, 1,92m, é um menino, um atleta diária, é um jogador que é diferente, canhoto. Então, nós tivemos alguns critérios para fazer as contratações. Vamos apostar no Dudu, que é outro menino da categoria de base, que tem 17 anos e que nós temos certeza que pode vir a se tornar um grande jogador de futebol. Porque o Botafogo sempre formou jogadores ao longo dos anos, ao longo de uma história, nós vivemos grandes jogadores. Sendo que um dos maiores jogadores, todos nós conhecemos, o Sócrates, que é uma referência técnica que orgulha todo o torcedor, todo o Botafoguense, por esse jogador ter se criado dentro da estrutura do clube. Teve outros atletas que saíram daqui também para ter sucesso no cenário brasileiro e mundial. Então, nós vamos também apostar nos jovens. Nos goleiros, nós temos o Henrique, que é o menino da base, nós temos o João Vitor, um menino que é 2003, que está se destacando aqui nos treinamentos. Então, nós temos muitas esperanças nesses atletas que nós trouxemos. Agora, a única coisa que eu posso te garantir é que, dentro de campo, o torcedor não vai ver mais um time morto, um time amor, um time sem vontade. Isso eu garanto que os jogadores que vão vestir a camisa vão se doar, vão se dedicar e vão, até o último instante, doar o seu sangue para conquistar as vitórias.